Divórcio direto e a citação por edital. Eu tive um caso recentemente parecido com esse. Nossa, mas como a justiça ainda não está preparada para, não a justiça em si, mas o processo em si. Esse processo meu demorou um pouquinho, sabe? Graças a Deus eu acredito que nos próximos dias já esteja acabando, mas demorou um pouquinho, um pouquinho demais. Então no caso é o seguinte, você casou com um estrangeiro, esse estrangeiro sumiu, ele é um cidadão italiano e aí você quer se divorciar dele. E aí nesse caso você tenta citá-lo na Itália, onde ele estava residindo, onde era o seu último endereço, porque quando ele veio para o Brasil ele estava morando na sua casa, por exemplo. E aí você tem que citá-lo lá por rogatória. Caso ele não seja citado lá, seja incerto e não sabido o endereço dele, vai ser publicado edital aqui por três vezes. Depois de publicado edital vai para a defensoria pública como curadora especial. Ela vai defender genericamente numa folha. E aí após essa defesa genérica volta para o juiz, o juiz vai verificar se tem todos os requisitos atendidos. E aí sim vai declarar o divórcio direto. Agora, outro detalhe, esse divórcio direto, a jurisprudência é pacífica quando o casal não teve filhos, não possuía bens a partilhar. Olha aí mais o problema. Então, só para vocês terem, eu queria falar dessa questão do divórcio. Então quando você, brasileiro ou brasileira, casar com alguém do exterior, é muito importante tentar fazer esse processo consensualmente, tentar localizá-lo de alguma maneira e tentar buscar isso consensualmente. Porque caso isso não seja viável, o processo vai ser um pouco mais demorado. Um pouco muito mais demorado. Espero ter ajudado, ter te informado um pouquinho, que essa é a nossa intenção aqui. Vou deixar na descrição do vídeo esse julgado. Um grande abraço. Se inscreve no nosso canal. Até logo. Tchau.